Alegre, se fica aproximadamente 130 quilômetros de São Paulo. Alegre, estamos aqui para conhecer a história do povo de São Paulo, 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 de São Paulo e de São Paulo. Aproveita que não está bem até alguém. Alegre, se fica aproximadamente 230 quilômetros de São Paulo, 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 de São Paulo. Alegre, se fica aproximadamente 30 quilômetros. Alegre, se fica aproximadamente 30 quilômetros de São Paulo. Alegre, se fica aproximadamente 30 quilômetros de São Paulo. Alegre, se fica aproximadamente 30 quilômetros de São Paulo. Alegre, se fica aproximadamente 30 quilômetros de São Paulo. de São Paulo. Alegre, se fica aproximadamente 50 quilômetros de São Paulo, de São Paulo. E aí